Cada vez que parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele que está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não me encombre a rede? Nem seu lugar Amém? Depois eu pague mesmo Vasco pra vergonha, eu vou te aprender Amém? Por que você anda gostando? Não! Sim Eu vou te ouvir O que você sabe? Já vai fazer grey Coca-Cola Olha aqui Do que você, você quer mesmo? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare que ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amém?